Cantaremos em 137 Oh vem despertar-nos amado Senhor Com teu ser do santo vem nos batizar O som precioso do Consolador Estamos aqui a esperar Envia o meu seu Senhor Atende ao nosso amor E serão fiéis que estão a esperar Com teu dom vem nos alegrar Senhor só tu és o fiel cumpridor A tua promessa não pode falhar Por ela poder nos honrar de melhor E teu nome glorificar Envia o meu seu Senhor Atende ao nosso amor E serão fiéis que estão a esperar Com teu dom vem nos alegrar Senhor, precisamos, teu santo Senhor Vem nossa mais fé para o alcançar Aqui esperamos com todo fervor Ajuda-nos sem pra jamais Envia o meu seu Senhor Atende ao nosso amor E serão fiéis que estão a esperar Com teu dom vem nos alegrar 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 Com teu dom vem nos alegrar